Fala galera, beleza? Sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal Mira Anual Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da posição que eu usei Que eu uso hoje atualmente na carabina mira aberta de ar Pode ser um ponto de partida pra muitos que estão começando nessa modalidade E eu vejo que tem pouco conteúdo disso na internet Então eu vou mostrar pra vocês basicamente como eu comecei E o que eu uso atualmente Eu considero uma posição boa, uma posição correta Me inspirei muito nos atiradores olímpicos Inclusive a posição hoje é chamada de posição olímpica E vou mostrar um pouquinho pra vocês Bom, a primeira parte que a gente começa na posição é o posicionamento dos pés Ao contrário do que a gente aprende quando começa a atirar com unicídio Enfim, a gente não vai fazer a posição caçador Vamos fazer a posição olímpica Que começa basicamente com os pés paralelos ao alvo Nós temos o alvo pra lá Vou mostrar o alvo aqui O alvo pra lá E os pés vão começar paralelos A abertura deles vai ser basicamente Você vai iniciar com eles na direção do seu ombro A abertura dos pés vai iniciar na direção do seu ombro Após isso, você vai passar pro seu tronco Passando pro tronco, nós temos o apoio da carabina O seu cotovelo, ele vai ter que apoiar no seu tronco, no seu quadril Aqui, no seu osso do quadril Apoiou, vai servir como um apoio mesmo Vai sustentar, você não vai sustentar É um detalhe muito importante Você não vai sustentar a carabina com o músculo Ele vai sustentar com osso Depois disso, vamos pra posição da soleira no braço Alguns usam no ombro Já os atiradores olímpicos usam aqui Entre a divisão do seu bíceps e o seu ombro Então você coloca a carabina aqui mais ou menos Na divisão do seu bíceps e do seu ombro A posição dessa mão é muito particular de cada um Ela vai dizer a altura que a carabina vai ficar A posição da mão e o quão você joga o quadril Vai dizer a altura que a carabina vai ficar Por exemplo, você fez a empunha dura A carabina ficou baixa e não alta Você joga mais o quadril Ou se você tá fazendo a empunha dura aberta A carabina ficou alta Jogou muito o quadril e não subiu Sobe a empunha dura Se assim não deu, tem gente que faz isso E retorna o quadril Essa jogada no quadril serve justamente pra você Apoiar a carabina no seu tronco E não sustentar ela com o seu músculo A posição da altura da carabina com relação ao seu pescoço Você tem que posicionar a carabina de uma forma que você não fique nem muito inclinado Mostra aqui de trás Você não pode ficar com a cabeça muito inclinada assim Se ela estiver baixa Você vai ficar muito inclinado Fazendo força nesse músculo do seu pescoço e do seu trapézio E nem muito alta Ficar muito alta você vai ter que ficar esticando o seu pescoço Ela tem que ficar confortável pra você Deixar a arma na altura do alto E descansar o pescoço Beleza? Mão direita Uma mão muito importante Que melhorou muito o meu tiro Depois de eu me atentar pra esse detalhe Essa mão Ela não pode apertar a carabina A carabina em si Ela tem que ficar praticamente solta No seu corpo Apoiada no seu osso No seu braço E no seu quadril Aqui no ombro Você faz uma leve pressão Justamente pra ela não cair E você sustenta a carabina Prende a carabina com a sua bochecha É um detalhe muito importante Você descansar a bochecha Na coranha da sua carabina Aqui no apoio de bochecha Descanse Não deixe muito alta Nem aperte muito Não pode fazer força Você vai descansar O seu O músculo do seu pescoço Aqui na Apoiando a bochecha Na coranha da carabina Então essa mão Ela não pode Ficar apertada Porque você nunca vai apertar Ela igual Sempre Você atirou Depois de sair da posição Você vai apertar um pouquinho mais Ou um pouquinho menos Então O indicado É você deixar ela solta Deixar ela solta Com uma leve pressãozinha Só tocando e sentindo a textura da carabina Sentiu a textura da carabina Apoiou Mostra o dedo aqui Apoiou o dedo reto No gatilho Ele não pode ficar nem assim E nem assim Você vai colocar justamente O meio da sua falange No meio do gatilho E a partir disso Apoi aqui no dedo Coloca o dedo certinho Depois encaixa a mão Não aperta Nem deixa solta Sente a textura da carabina Após isso Você vai fazer o somamento Depois a gente vai fazer Depois a gente vai fazer um vídeo Explicando mais cada detalhe desse aqui Esse é um vídeo mais geralzão Pra quem Não tem nenhuma familiaridade com isso E Pra dar um norte aí pra vocês Bom, a posição como um todo Vai ficar mais ou menos assim Mostra um pouquinho mais de longe A posição toda Apoiou Apoiou aqui O braço Ele não pode ficar muito alto Você vai ter que relaxar ele Apoiou Relaxou Carabina na direção do alto Descansou a bochecha Deve no gatilho Mão Não cuida apertada Ativa Outro detalhe importante É com relação Ao posicionamento dos pés Isso é mais posteriormente Com o tempo Um detalhe muito Que vocês podem fazer Você fez a carabina Fez a enclinhadura Você vai fechar o seu olho Por mais ou menos Dez a quinze segundos Fecha doze segundos Fez a enclinhadura Fechou Fechou Doze segundos Abriu Se a carabina Estiver para a direita Do alvo Se a carabina Estiver para a direita Do alvo Você vai fazer Esse movimento Jogar o pé Para frente Se a carabina Estiver para a esquerda Do alvo Você vai jogar O seu pé Para trás Mostra aqui de trás Um pouquinho Eu vou fazer Esse movimento De jogar o pé Para frente Ou para trás Vocês vão perceber O movimento Da carabina Da posição Joguei meu pé Para frente Joguei meu pé Para trás Esse movimento Aqui tem que ser Muito sutil Centímetros Poucos centímetros Que você vai mexer Vai fazer muita diferença Lá na frente Um outro detalhe É o posicionamento Da coronha No seu centro De gravidade Aqui No centro Do seu corpo Mostra aqui de trás A carabina Não pode ficar Aqui Para frente Do seu corpo Se você estiver Tirando ela Com ela Aqui na frente Do seu corpo Ela vai fazer O peso Tendendo A frente Do seu corpo Seu corpo Vai tender Para frente Ela não pode Também Ficar Muito Para trás Você não pode Atirar assim Ela vai tender O seu corpo Para trás A carabina Não tem que ficar Alinhada Com o seu corpo Para isso Como a carabina Está na frente Do nosso peito Se a gente ficar Reto Ela vai ficar Naturalmente Para frente Nós temos Temos que Jogar A costa Levemente Para trás Jogando a costa Para trás Ela vai ficar Alinhada Com o nosso corpo Beleza? É um vídeo É um vídeo Rápido Mais para dar Um norte Para vocês Mesmo No decorrer Do ano A gente vai Fazer vários Vídeos Mostrando Detalhe Por detalhe Da empunhadura Empunhadura Da mão Posição Aqui no ombro Aqui esse detalhe Do pé Que é muito Importante Isso Para vocês Terem uma Ideia Pode Vocês Podem Deixar De clicar A carabina Só mexendo Seus pés Tiro Pegou Para a direita Joga O pé Para frente O tiro Vai Tender A pegar Mais Para a esquerda Então No entorno A gente vai Mostrar Um pouquinho Mais Para vocês Sobre isso Mais detalhadamente Se vocês Gostaram Curtam Comentem Indiquem Para amigo Que gosta De tiro Para ajudar A difundir Esse esporte O tiro De precisão Essa modalidade Que é uma modalidade De entrada Para o tiro Olimpo É muito importante Principalmente Para as crianças Para os atletas Júniors Juvenis Então Qualquer pessoa Pode começar A atirar Nessa modalidade Modalidade Não precisa De documentação Só precisa Ser maior de idade Para comprar Uma carabina Se é menor de idade Pede para seu pai Comprar Procure uma federação No seu estado E vamos aumentar A quantidade De pessoas Que estão Praticando esse esporte Então acompanhem o canal Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal E divulguem Valeu galera Abraço